2023 chegou, tem muita ansiedade aí nas comunidades de Ghost Recon, todo mundo querendo saber quando é que o novo jogo da franquia vai aparecer, eu já falei aqui sobre esse novo jogo e porque que eu acho que sim, que ele já deve estar em desenvolvimento e nesse vídeo aqui inclusive eu venho trazer para vocês aqui mais informações que meio que provam que esse novo jogo está sim em fase de desenvolvimento e logo logo deve ser anunciado, beleza? Ok, beleza guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer aqui mais um vídeo sobre o novo Ghost Recon com bastante informação, então recomendo a todos aí que vejam o vídeo até o fim, ok? É super importante, confere o vídeo até o final porque sempre aparecem muitas dúvidas e aí muitas vezes a pessoa assiste pela metade ou só assiste o início e aí já vai perguntando e tal, muitas vezes as perguntas são respondidas no próprio vídeo, então é importante assistir até o final, ok? É importante também mencionar que esse vídeo aqui é como se fosse uma continuação desse vídeo aqui que eu postei alguns dias atrás e que tem várias outras informações importantes, então se você ainda não viu, recomendo que veja também, ok? E claro, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí para poder acompanhar mais vídeos como esse, vários vídeos sobre Ghost Recon aqui, aliás essa é a principal comunidade de Ghost Recon aqui no Brasil, então se você curte essa franquia, esse aqui é o local exato para você estar, ok? Se você já é um guerreiro antigo por aqui, já conhece o trabalho, né? Então considere se tornar um membro do canal por apenas R$ 7,99, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de membros, que é aqui no WhatsApp e nós vamos poder conversar aqui de uma forma mais direta, beleza? Além disso, tem vários outros benefícios também, então clica aí no botão seja membro, dá uma conferida e vamos que vamos! Então, senhores, enquanto o novo Ghost Recon não é anunciado oficialmente, só nos resta esperar mesmo, né? Quer dizer, no meu caso aqui, como produtor de conteúdo, me resta vasculhar aí os quatro cantos da internet em busca de novidades e tudo mais, a respeito dessa franquia incrível, né? Sou um grande fã dessa franquia, como vocês sabem, desde o início, e correr para poder trazer todos esses conteúdos aqui para vocês em primeira mão. Depois de algum tempo aí, esses conteúdos aqui vão aparecer em outros canais também, como vocês sabem, tem uma galera aí que vive copiando o meu conteúdo, já copiavam os vídeos, as teorias e agora estão copiando até as Thumbs, o negócio está complicado mesmo. A criatividade do pessoal está meio em baixa por aí, né? Mas enfim, vamos lá para o que interessa, né? Porque hoje eu acho que as principais dúvidas da comunidade são se já existe um novo Ghost Recon em desenvolvimento e quando que ele deve ser lançado, né? Pois bem, se vocês viram o outro vídeo que eu mencionei aqui, vocês já viram que eu reuni várias informações que eu apurei por aí, e que meio que provam que realmente esse novo Ghost Recon já está em desenvolvimento. E nesse vídeo aqui, vai ser, assim, a prova definitiva disso, né? Eu vou explicar. No final de 2021, ocorreu um dos maiores vazamentos da indústria, que foi o vazamento de uma parte bem específica do banco de dados do GeForce Now, daquele serviço lá, da Nvidia, e que mostrava vários jogos que estariam chegando para PC e jogos que seriam lançados pouco tempo depois, né? Que nem tinham sido anunciados ainda. Até aí tudo bem, né? A Nvidia depois declarou que a lista de jogos não era real, que era só uma lista especulativa, alguma coisa assim, que era tipo um exercício para poder alocar informações no banco de dados e tal, uma desculpinha esfarrapada, né? Só que aí, como a indústria de games é lotada de vazamento para todos os lados, todos os dias e tudo mais, o pessoal meio que foi deixando para lá, falaram, deve ser isso mesmo, sei lá, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Já avisei que vai dar merda isso. Só que aí veio 2022, e várias coisas que estavam listadas nesse vazamento começaram a aparecer. A gente teve o God of War e o Uncharted, que foram listados para o PC, né? Que até o momento a gente não sabia, só que estava lá. E aí depois, vários outros jogos começaram a ser anunciados ao longo do ano, como Kingdom Hearts 4, Street Fighter 6, o Crysis 4, o Star Wars Jedi Survivor, o Sackboy, o Returnal, o Resident Evil 4, o Helldivers 2, ou seja, vários jogos que estavam nessa lista começaram a aparecer. E aí a galera começou a ficar esperta, falou, não, peraí, aquela lista da NVIDIA lá está aparecendo toda aqui, velho, né? Enfim, tem vários outros títulos, eu não vou falar todos aqui, senão esse vídeo vai ficar aqui com 5 horas de duração. Então, não vou citar todos, mas não é muito difícil de você encontrar a lista aí na internet não, ok? Mas de qualquer forma, eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar aqui. O que importa é que nessa mesma lista, teve também alguns títulos da Ubisoft que foram vazados. Que inclusive a própria Ubisoft pediu para retirar depois e tal, e aí meio que ficou ainda mais claro que aquilo era um vazamento mesmo, né? E aí aparecia ali um tal de Project Meteor, um Project Orlando e um tal de Project Over, que inclusive eu até fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele, dando todas as informações aí e tal. E ele estava sendo desenvolvido pela Ubisoft Paris. Só que, logicamente, nessa data a gente não sabia quais eram esses jogos, né? Porque todos eles estavam aí com nome de projeto, não sei o quê. Geralmente são os codinomes que as empresas põem para poder não vazar, né? E mesmo que vaze, ninguém vai saber o que é. Só que aí em abril de 2022, o Kotaku postou um artigo que estava revelando aí uma fonte deles e o cara falava sobre esse novo Ghost Recon que estava em desenvolvimento e o nome dele era Codename Over, Ghost Recon Codename Over. E aí tudo fez sentido, né? Quando a gente foi comparar, falou, opa, peraí, tem um tal de Codename Over que está sendo desenvolvido pela Ubisoft Paris. E na lista da NVIDIA tinha lá mostrando que a Ubisoft Paris estava trabalhando num projeto Over. Então o tal do projeto Over só poderia ser esse Ghost Recon Over, né? No caso. Então vamos seguir aqui o raciocínio. A cada mês, novos títulos dessa lista da NVIDIA, eles vão surgindo. E aí são vários, né? Eu não lembro de nenhum outro vazamento como esse, né? Que antecipou tantos jogos. Ou seja, isso é muito importante. E aí, segundo a fonte do Kotaku, esse Ghost Recon Over, ele deve ser anunciado agora em 2023. O que eu acho bem provável, levando em consideração o tempo de produção. Então aqui a gente tem todas as evidências, né? Entre aspas, que eu pude apurar. A lista da NVIDIA, que mostrou que é quente mesmo. Inúmeros jogos aí listados estão sendo anunciados de fato. A fonte do Kotaku, que reforça a existência desse projeto. E diz que ele vai ser agora anunciado em 2023. A gente tem a questão das redes sociais de Ghost Recon, que estão lotadas de conteúdos diários. Que é uma coisa super interessante para um jogo que não está na mídia, assim, né? Sem falar que a Ubisoft Paris abriu vagas em diversos setores para um projeto que, segundo eles, ainda não foi divulgado. Ou seja, esse projeto só pode ser o Ghost Recon Over. E aí agora eu pergunto a vocês, digam aí para mim, essa teoria minha faz sentido ou é só coisa da minha cabeça, né? Eu acho que já existem aqui indícios suficientes para a gente cravar que sim, existe sim um novo Ghost Recon em desenvolvimento. Agora é só uma questão de tempo para que a Ubisoft anuncie esse projeto aí com o nome verdadeiro. Já que esse nome de Codename Over provavelmente deve ser só um Codename mesmo, né? E eu acredito que o nome desse novo jogo deva ser Ghost Recon Wildlands 2. Como sempre, comentem aí embaixo o que é que vocês acham disso tudo bem interessante, né? Então se vocês concordam ou não comigo, comentem aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho